A CIDADE NO BRASIL 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 NO SENTIDO DE CONSTRUIR A DEMOCRACIA BRASILIERA TÃO BRASILIERA COTO A ASA DA GRAUNA OU PINHO DA JURITI BANQUIROS E OPERÁRIOS CANTONESES MILITARES E COMUNISTAS SIM, COMUNISTAS POIS HOJE NÃO HÁ DEMOCRACIA NO BRASIL SEM A PARTICIPAÇÃO COMUNISTAS TODOS OS BRASILIEROS JUNTOS IRMANADOS PELO TRABALHO DE CONSTRUÇÃO DE UM FUTURO VENTUROSO PARA ESSA TERRA BOA RICA E GENEROSA COM REALISMO CONFIO E ESPERO RICULAR OLHA QUERO TE DIZER Obrigado.